Ódio do bem Ódio do bem Agora sei quem é você Eu realmente não sei O que eu fiz pra perecer Assim, a meu bem Não tenha um ódio assim Sou apenas um cristão, sim O que você quer fazer de mim? O Donald Trump Derece ser assassinado Olavo de Carpane Derece ser apaleado Você que quer nos matar A esquerda quer me matar A esquerda mesmo que se diz Eu sou quem mais sabe amar Assim Pobre do cristão Merece ser estrangulado Por não ser um espertão Merece ser assassinado Ódio se transformou O comunismo chegou Direita não pode existir Conservador tem que acabar Assim Socialistas não gostam de O que a gente escolheu Ou eles não podem escolher Socialismo Ilícito Bandido Delirante Uma direita delirante O que é o conservador É o que diz Leste governo Get off my back Get out of my pocket Pobre do cristão Ele deve ser exterminado O ódio do esquerdão Ele vai ser contaminado Você que quer nos matar A esquerda quer nos matar Seu ódio vai trazer Seu ódio vai trazer Puzis Seu ódio vai nos matar Assim Por revolução Matar não é tão complicado Por toda ilusão Matar é justificado O ódio se transformou O comunismo chegou Direita não pode existir Conservador tem que acabar Assim Socialismo é isso Não ter para onde correr Porque a autoridade é centralizada O poder é centralizado E o poder econômico também é centralizado Então isso nunca vai poder ser coisa boa Ainda bem Que agora eu encontrei você Eu realmente não sei O que eu fiz para merecer Você